Entre outros tantos, um dos assuntos que não consegue avançar na sua resolução é na área da saúde a falta de profissionais, especialmente profissionais médicos. Isto tem causado muitos transtornos para a população e logicamente que para os gestores de saúde que não conseguem resolver essa situação. Então nós chegamos ao estágio de termos muitos prédios, muitas unidades em que não existe a presença deste ou daquele profissional, mas como disse antes, especialmente de médicos. Qual é a forma de captação desses profissionais? No serviço público é o concurso público e eu vou me focar um pouco mais nessa questão da falta do SUS que é mais grave. Os concursos públicos que são abertos, editais, em diferentes localidades, eles não têm candidatos, não aparecem candidatos. Que mesmo em Cachoeira do Sul fazem, refazem e não aparecem. E aí se pergunta quais as razões disto. Faltam profissionais? O que que há nisso aí? Um estudo da Associação Médica Brasileira recente, em conjunto com a Faculdade de Medicina da USP, mostrou que nós tivemos de 2010 a janeiro de 2023, um aumento de quase 100% do número de profissionais médicos formados. E isto dá um quantitativo muito grande. Também de que nós temos, e aí é um ponto importante, que nós temos uma má distribuição desses profissionais profissionais, como no Distrito Federal, em que nós temos mais de 5 profissionais médicos por mil habitantes, e no Pará não chega a 1,5. E esses, no caso do Pará, na região amazônica, estão atuando na capital, Belém, e nas principais cidades. Outro problema muito sério é que as condições, e quando se fala aqui de localizar os médicos em regiões ou em cidades distantes, as condições de trabalho, elas são precárias. Não é dado para o profissional, além de um salário que ele não é compatível com as necessidades de quem se formou nesta área, também as condições de vida. E sem nada em termos de equipamentos, inclusive com dificuldade de referência. Levando muitas vezes esse profissional a ficar exposto naquela comunidade, ou até mesmo levar alguns a ter consequências na justiça por algum procedimento que ousou fazer e não teve o resultado esperado. Então qual é a situação hoje quando se discute isso da falta de médicos? Existe realmente falta de médicos? Sim e não. Se nós vamos ver que falta pelas razões, algumas dessas razões que foram elencadas anteriormente, questão da má distribuição, questão da formação, da infraestrutura, de salários e aí por diante. Mas não porque nós temos esse contingente muito grande de profissionais e que está, logicamente, mal distribuído e que tem um outro componente importante, que é muito pouco falado, que é a questão da utilização para os diagnósticos. Então seria uma função meio. Hoje nós temos muitos procedimentos que são feitos com alta tecnologia, ressonâncias, tomografia e assim por diante, e que os laudos, eles são feitos por profissionais médicos. Esses, inclusive, nem têm clínicas, nem atendem a população e nem estão nos hospitais muitos deles. E esse é um contingente grande que aumentou ultimamente pela entrada da tecnologia aí na área da saúde. Mas para concluir, é importante nós termos médicos, mas muito mais a população precisa de equipes com médicos. Porque hoje nós não temos somente em cima de um profissional, independente da sua grande importância, não recaem todas as possibilidades de saúde. Não estou falando de doença. E aí nós precisamos da gama de profissionais, a serviço, em equipes que possam dar conta da nossa realidade. Chega dessa história assim, a cada momento nós temos, ou a quadra troca de governo, esse ou aquele programa. Não, nós precisamos de um projeto, um programa de Estado, que dê condições de uma sequência e que a população não fique aí sofrendo todos esses problemas. E pior, tendo que buscar o único recurso que onde ainda existem profissionais à disposição, mas que não é o local ideal, que é lotando as emergências dos hospitais.